Eu converso com as pedras. A TVE mergulha no universo criativo de um dos mais importantes escultores em atividade no país, Besbate. Do mole à pedra, ela imediatamente revela a cor. No ateliê, às margens do Rio das Antas, em Bento Gonçalves, o escultor transforma a duríssima pedra de basalto em figuras abstratas e máscaras polidas. Eu nasci realmente para amar as pedras. Besbate. No tempo das águas. Uma produção inédita da TVE em Recortes. Próximo sábado, 14 de setembro, 10h30 da noite.